Fala galera! Você já ouviu falar no filme Eduard Mãos de Tesoura? Filme este que vivia passando na sessão da tarde. Pois bem, no vídeo de hoje você vai conferir mais de 12 fatos sobre o filme. Tá preparado? Mas antes já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando com seus amigos e claro, deixando seu like. Meu nome é Jonathan Sherenton e esse é o Fatos Verídicos. O novo quadro do canal, roda a vinheta. Fala galera! Fato número 1. Eduard Mãos de Tesoura foi o primeiro filme do ator Johnny Depp com o diretor Tim Borton. Após isso a parceria dos dois continuou até 2012 com um total de 7 filmes. Eu me ergo pelo sentido da justiça. Nossas celas estão lotadas por homens e mulheres condenadas por confissões... Como? Ah sim! Eu tenho que manter aquecido porque meus operários estão acostumados com um clima bem quente. Eles não suportam o frio. Eu posso perguntar, senhorita Everglot, onde está sua namã de companhia? Out there, there are pretty women out there mirrors in the dark. Fato número 2. Como todos nós vimos no filme, Eduard apresenta várias cicatrizes no rosto. Agora você acredita que a maquiagem do ator Johnny Depp demorava 1 hora e 45 minutos para ficar pronta? É isso mesmo! Demorava mais de uma hora. Imagina para atirar isso depois. Devia ser horrível. Essa com certeza você não percebeu. É que todas as cicatrizes de Eduard aumentam de tamanho e profundidade ao longo do filme. Será que isso seria algum tipo de metáfora para suas desilusões amorosas? Fato número 3. No filme o personagem de Depp é magro, esbelto e alto. Agora você acredita que o ator teve que perder 11 quilos para o papel. É isso mesmo 11 quilos. Até os atores sofrem para fazer um filme. Fato número 4. Quem viu o filme, sabe que Eduard se apaixona por uma bela jovem. E se eu te dissesse que essa jovem é a mãe do Yobaires, de Estrangers Fingues? Fato número 5. No filme podemos facilmente perceber que Eduard fala bem pouco. Agora você acredita que ele disse apenas 169 palavras durante todo o filme. Fato número 6. Agora você sabe que o pai romântico de Eduard no filme é a mãe do Yobaires. Porém você sabia que ele chegou a ficar noivo dela? É isso mesmo. Ele fez até uma tatuagem para atriz. Só que uma coisa ele não esperava. O relacionamento acabou. E ele teve de mudar a tatuagem. O nome da atriz acabou virando, para sempre bebado. Fato número 7. Quando o filme foi lançado, ele foi considerado um filme para público restrito. Passando inicialmente em pouquíssimos cinemas. Mas o filme fez tanto sucesso que acabaram resolvendo levá-lo ao grande público. E o resultado da bilheteria foi surpreendente. Fato número 8. Ao pensar em Eduard, automaticamente Johnny Depp vem em nossas cabeças. Porém e se eu te disser que atores como Jim Carrey, Tom Cruise e até o rei da música pop, Michael Jackson, foram cogitados para o papel? Fato número 9. Essa alguns podem até não concordar. Mas Tim Burton, que é um diretor de renome mundial, já revelou que considera Eduard Mãos de Tesouras seu melhor filme. Fato número 10. A maior parte do filme se passa em um bairro super pacato, com generosos vizinhos. Agora, você sabia que esse bairro existe de fato? É isso mesmo, ele está localizado nos arredores de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Para realizar as filmagens, todas as casas foram pintadas e os moradores, hospedados em um hotel. Fato número 11. Quem vê o filme hoje com cenas desde drama, as cenas de comédia. Não imagina que inicialmente o filme foi idealizado como um musical. Fato número 12. No filme vemos que o visual de Eduard é um tanto quanto gótico. Agora você sabia que Tim Burton, se inspirou no sonâmbulo imortalizado do filme, o gabinete do Dr. Caligari. Galera o vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal ativando o sininho. E claro nos siga em nossas redes sociais. Todos os links na descrição. E. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.